Música Presidente da República promulga o Orçamento Geral do Estado Tinan Rihunrua, Roloresinhat Presidente da República, Jaram Jorta e Sesta Promulga o Orçamento Geral do Estado Tinan Rihunrua, Roloresinhat Nébe, se festado simu yaquinta né Tui redekreto Parlamento Nacional Número 5 Barra Sesto OZE Núne, a fuen promulga o Orta entrega Que das ba Presidente do Parlamento Nacional Maria Fernanda Lai Sua excelencia o Presidente Ida conaba o orçamento Nébe, Raulori quedas fila Pra belea pública antes do fim do ano Sim, agora vou fila a entrega Raulori quedas Nébe, promulgação e honra Hela me publica Antes do fim do ano, tinha o Orçamento Geral do Estado pronto para a atua pública. Eu sei que mais é o caminho. Também é pedido de urgência e lei inconstitucionalidade, claro que é o problema. Legenda por Sônia Ruberti